Cintura de Mola Meu esporte é um copo com cerveja Meu tiragosto é a pinga com limão Agora você vem xingando e me batendo Dizendo que é minha dona e manda no meu coração Agora você vem xingando e me batendo Dizendo que é minha dona e manda no meu coração Você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é pp rapariga E você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é pp rapariga E você pode me xingar A minha vida é pp rapariga E pode, pode me bater, pode, pode me xingar Ó meu vizinho, eu nasci pra te amar É show, meu patrão, vamo balançar É trabalha ao vivo, vamo balançar, vamo balançar A minha preta quando eu te conheci Já sabia que eu era um desmantel A minha vida rodeado de mulher No cabaré eu sou o chefe do puteiro O meu esporte é o copo com cerveja Pra eu tirar gosto é a pinga com limão Agora você vem xingando e me batendo Dizendo que é minha dona e manda no meu coração Agora você vem xingando e me batendo Dizendo que é minha dona e manda no meu coração Você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é pp raparica E você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é pp raparica E você pode me xingar A minha vida é pp raparica E pode, pode me bater, pode, pode me xingar Ó meu benzinho, eu nasci pra te amar Ô balançaduna É da Bahia Alves, pode copiar, pode copiar Tigu 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 Assim ó Você pode me bater, você pode me xingar A minha vida é pp rapariga E você pode me bater, você pode me xingar Vai manhã, vai, eu tô doidinho E pode, pode me bater, pode, pode me xingar A minha vida é pp rapariga E você pode me bater, você pode me xingar Ó meu benzinho, eu nasci pra te amar É show meu patrão É cintura da Bahia Alves Pode copiar, pode copiar Tigu 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 E essa vai pra todos os paredão de som Ó a metaleira, essa é pesada Pode balançar minha filha que tá igual se eu boto ela tem Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma puta, gosto de rapariga Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga Eu gosto de fumar, eu gosto de uma puta, gosto de rapariga Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga Alô seu botequeiro, bote, bote uma pra mim Bote uma cachaça que eu quero embriagar Tão todos perguntando se eu não tô com jeito Mas meu único defeito é beber, rapariga Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga Eu gosto, gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma puta, gosto de rapariga Sou um trabalhador que mantém os meus pecados Pago meus fiados, não devo nada a ninguém E aqueles que não gostam, não tudo se arrombar Não paro de beber, piorou, rapariga Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga E gosto, gosto de beber Eu gosto de fumar, eu gosto de uma puta Gosto de rapariga Eu gosto, eu gosto, eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga E gosto, eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu boto é mesmo dentro É cintura de mola, não vive meu padrão Você é a metadeira mais gostosa da Bahia Assim vai, ó Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma puta, gosto de rapariga Eu gosto, eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga A briga, diga, diga, desce, diga, diga Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga E gosto, eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto, eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga Alô, seu botequeiro, bote, bote uma pra mim Bote uma cachaça que eu quero embriagar Estão todos perguntando se eu não tô no jeito Mas meu único defeito é beber, rapariga Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga E gosto, eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma puta, gosto de rapariga Sou um trabalhador que mantém o meu pecado Pago meus fiados, não devo nada a ninguém E aqueles que não gostam, vão tudo se arrombar Não paro de beber, piorou, rapariga Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma ganga, gosto de rapariga E gosto, eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma puta, gosto de rapariga Briga, diga, diga, desce, eu gosto de fumar Eu gosto de uma quenga, gosto de raparigar Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu boto ela dentro assim, meu padrão, ó Eu gosto de beber, eu gosto de fumar É o balançar Eu gosto de beber, eu gosto de fumar É a cintura de morta Eu gosto de tudo, é a fiazinha Sou um trabalhador que mantém o meu pecado Pago meu fiado, não devo nada a ninguém E aqueles que não gostam, vão tudo se lascar Não paro de beber, eu vou botar assim, ó Eu gosto de beber, eu gosto de fumar Eu gosto de uma puta, gosto de raparigar Eu gosto de fumar, eu gosto de uma quenga Gosto de raparigar, e gosto, gosto de danar Eu vou, amanhã eu boto É a cintura de morta Vamos balançar, vamos balançar Sou um caçador, dependo da sorte Não gosto de cobra e nem de leão A caça não deu, aí não tem jeito Eu como até a gatinha do patrão Sou um caçador, dependo da sorte Não gosto de cobra e nem de leão A caça não deu, aí não tem jeito Eu como até a gatinha do patrão Certo dia comi um viado Gostei mais daquele jeito O que eu gosto é do alambo Enfiada no meu espinho Eu gosto da alambo sequinha Eu como a alambo sequinha Eu gosto da alambo sequinha Um punhado de farinha Eu gosto da alambo sequinha Eu como a alambo sequinha Eu gosto da alambo sequinha Acessando andar na força e minha É da Bahia ao vivo Cintura de morta Vamos balançar, meu patrão Sou um caçador, dependo da sorte Não gosto de cobra e nem de leão A caça não deu, aí não tem jeito Eu como até a gatinha do patrão Sou um caçador, dependo da sorte Não gosto de cobra e nem de leão A caça não deu, aí não tem jeito Eu como até a gatinha do patrão Certo dia comi um viado Gostei mais daquele jeito O que eu gosto é do alambo Enfiada no espinho Eu gosto da alambo sequinha Eu como a alambo sequinha Eu gosto da alambo sequinha Um punhado de farinha Eu gosto da alambo sequinha Eu como a alambo sequinha Eu gosto da alambo sequinha Um punhado de farinha Eu sou doido, meu filho É botar bicho no espinho Eu não gosto de comer Certo dia comi um viado Gostei mais daquele jeito O que eu gosto é do alambo Enfiada no espinho Eu gosto da alambo sequinha Eu como a alambo sequinha Eu gosto da alambo sequinha Um punhado de farinha Eu gosto da alambo sequinha Eu como a alambo sequinha Eu gosto da alambo sequinha É cintura de mola É sucesso ao vinho É meu patrão É cintura agora volta mesmo Quem tá doidão? Quem tá? Isso é o cachimbo da paz É doim Eu fumei um cigarro Que me deixou doidão Daí eu bebi a noite inteira Falei um monte de besteira E foi aquela animação E a fumaça espalhou E a galera que gostou E eu que não sou cabra mole Peguei logo o microfone E comecei a cantar Quem tá doidão? Levante a mão e tá doidão Quem tá doidão? Levante a mão e tá doidão Quem tá doidão? Levante a mão se tá doidão Quem tá doidão? Levante a mão se tá doidão Dá um grito no salão Oh, cachimbo da paz gostoso na água Tis, 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 tis Essa era pra quem tá doidão Vamos alançar Tis, 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 tis Vamos lá Eu fumei um cigarro Que me deixou doidão Daí eu bebi a noite inteira Falei um monte de besteira E foi aquela animação E a fumaça espalhou E a galera que gostou E eu que não sou cabra mole Peguei logo o microfone E comecei a cantar Quem tá doidão? Levante a mão e tá doidão Quem tá doidão? Levante a mão e tá doidão Quem tá doidão? Levante a mão e tá doidão Quem tá doidão? Levante a mão se tá doidão Dá um grito no salão Quem tá doidão, levante a mão e tá doidão Quem tá doidão, levante a mão e tá doidão Quem tá doidão, levante a mão e tá doidão Quem tá doidão, levante a mão e tá doidão Dá um grito no salão É sucesso, meu patrão É o balanço mais gostoso da Bahia Cintura de bola, horrível, meu patrão Agora segura a cintura Cintura de bola, é da Bahia, meu patrão É o balanço mais gostoso da Bahia Cintura de bola, é da Bahia, meu patrão Eu vou embora, pois aqui não vou ficar Ô mulher que só gosta de brigar E eu já fui no cabaré, eu vou morar Eu tô nem prega, não só gosta de brigar Eu vou embora, pois aqui não vou ficar Ô mulher que só gosta de brigar E eu já fui no cabaré, eu vou morar As mulheres de lá É tudo bonitinha, é tudo cheirosinha E tudo gostosinha As mulheres de lá Não gostam de brigar Só gostam de amar Só gostam de beijar As mulheres de lá É tudo bonitinha, e tudo cheirosinha, e tudo gostosinha As mulheres de lá, não gostam de brigar, só gostam de amar, só gostam de beijar Lá tem, tem mulher pra quem quiser Eu vou me embora, vou morar no cabaré Lá tem, tem mulher pra quem quiser E eu já fui, vou morar no cabaré Ô dona encrenca, eu vou embora Para não de brigar com eu pra tu ver Eu vou morar no cabaré Lá tem mulher chorosinha, bonitinha, é do meu jeito Ô mulher que só gosta de brigar Eu vou me embora, pois aqui não vou ficar Ô mulher que só gosta de brigar E eu já fui no cabaré, eu vou morar Ô dona encrenca, que só gosta de brigar Eu vou me embora, pois aqui não vou ficar Ô mulher que só gosta de brigar E eu já fui no cabaré, eu vou morar As mulheres de lá, é tudo bonitinha, e tudo cheirosinha E tudo gostosinha As mulheres de lá, não gostam de brigar Só gostam de amar, só gostam de beijar As mulheres de lá, é tudo bonitinha E tudo safadinha, e tudo danadinha As mulheres de lá, não gostam de brigar Só gostam de amar, só gostam de beijar Lá tem, tem mulher pra quem quiser Tem, tem, tem mulher pra quem quiser Lá tem, tem mulher pra quem quiser Eu vou me embora, vou morar no cabaré Tem mulher pra quem quiser Tem mulher pra quem quiser Tem mulher pra quem quiser E eu já fui, vou morar no cabaré Vamos balançar, meu patrão Que a cintura de móvel tá no meu pé As mulheres briguem, tá? Ela perde o marido por isso E no cabaré lá é tudo gostoso e cheirosinho E as mulheres não brigam Ó nós Ô mulher que só gosta de brigar Eu vou-me embora, pois aqui não vou ficar Ô mulher que só gosta de brigar E eu já fui no cabaré, eu vou morar Eu tô nem creco, que só gosta de brigar Eu vou-me embora, pois aqui não vou ficar Ô mulher que só gosta de brigar E eu já fui no cabaré, eu vou morar As mulheres de lá é tudo bonitinha É tudo cheirosinha e tudo gostosinha As mulheres de lá não gostam de brigar Só gostam de amar, só gostam de beijar As mulheres de lá é tudo bonitinha É tudo safadinha e tudo cheirosinha As mulheres de lá não gostam de brigar, só gostam de amar, só gostam de beijar Lá tem, tem mulher pra quem quiser Lá tem, tem mulher pra quem quiser Eu vou-me embora, vou morar no cabaré Lá tem, tem mulher pra quem quiser E eu já fui e vou morar no cabaré É o Balançar da Bahia, meu patrão Cintura de moda Gulia briguenta, eu vou-me embora Vamos balançar, vamos balançar É a metadeira mais dançosa da Bahia Tô namorando uma patranca turbinada Muita assanhada que se chama Gabriela Eu gosto dela do pé até o umbigo Se ela casar comigo eu vou morar nos quartos dela Tô namorando uma patranca turbinada Muita assanhada que se chama Gabriela Eu gosto dela do pé até o umbigo Se ela casar comigo eu vou morar nos quartos dela Sou pobrezinho, não tenho onde morar E eu não tenho nenhum carro pra andar Eu já falei isso com a Gabriela Falei com a sua mãe pra eu morar nos quartos dela Vou morar nos quartos dela Vou morar nos quartos dela Numa casinha no fundo morando com Isabela Vou morar nos quartos dela Vou morar nos quartos dela Nos quartos da minha sogra Vou morar nos quartos dela Eita, metaleira gostosa É pra todos os paredão de som Pode copiar, pode copiar, pode copiar Tô namorando uma patranca turbinada Muita assanhada que se chama Gabriela Eu gosto dela do pé até o umbigo Se ela casar comigo eu vou morar nos quartos dela Tô namorando uma patranca turbinada Muita assanhada que se chama Gabriela Eu gosto dela do pé até o umbigo Se ela casar comigo eu vou morar nos quartos dela Sou pobrezinho, não tenho onde morar E eu não tenho nenhum carro pra andar Eu já falei isso com a Gabriela Falei com a sua mãe pra eu morar nos quartos dela Vou morar nos quartos dela Vou morar nos quartos dela Uma casinha no fundo morando com Isabela Vou morar nos quartos dela Vou morar nos quartos dela No quarto da minha sogra Vou morar nos quartos dela Uma casinha no fundo morando com Isabela Nos quartos da minha sogra Vou morar nos quartos dela É o balançar da Bahia, meu patrão Cintura de bola, assim Tô namorando uma patraca turbinada Muita senhora que se chama Gabriela Eu gosto dela, tem até um mix E ela casar comigo, vou morar nos quartos dela Tô namorando uma patraca turbinada Muita senhora que se chama Gabriela Eu gosto dela, tem até um mix E ela casar comigo, vou morar nos quartos dela Vou morar nos quartos dela, vou morar nos quartos dela Numa casinha no fundo, morando com Isabela Vou morar nos quartos dela, vou morar nos quartos dela No quarto da minha sogra, vou morar nos quartos dela Numa casinha no fundo, vou morar nos quartos dela Nos quartos da minha sogra, vou morar nos quartos dela É assim por aí Vamos balançar, vamos balançar Que é a metaleira mais gostosa da Bahia Tá, o sacoleiro reviado Eita, cara desmantelada Aí a galera gosta Vamos balançar Ô minha filha, tu não quer o quê? Vamos ver Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, não me interessa Sofrendo, querendo, aqui tão confuso Estou te esperando, você me fala Me fala e vem rápido que eu quero escutar Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, não me interessa Sofrendo, querendo, aqui tão confuso Estou te esperando, você me fala Me fala e vem rápido que eu quero escutar Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, não me interessa Sofrendo, querendo, aqui tão confuso Estou te esperando, você me fala Me fala e vem rápido que eu quero escutar Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Meter, meter o quê? Isso eu não vou dizer Mulher, tu quer o quê? Tô querendo é meter Menina triste que está aí parada Vem aqui ao meu lado que eu quero lhe conhecer Sou o barquinho, sou o cabra do sertão Canto esta moda que é pra mim lhe conhecer A minha sorte que eu tomo água adente com o ovo O de Codora que é pra mim fortalecer Venha correndo que essa moda é demais Fique contente que o marquinho lhe satisfaz Venha correndo que essa moda é demais Fique contente que o marquinho lhe satisfaz Menina triste que está aí parada Vem aqui ao meu lado que eu quero lhe conhecer Sou o barquinho, sou o cabra do sertão Canto esta moda que é pra mim lhe conhecer A minha sorte que eu tomo água adente com o ovo de Codora Que é pra mim fortalecer Venha correndo que essa moda é demais Fique contente que o marquinho lhe satisfaz Chora minha filha que eu tô doidinho É o desmantelho da Bahia Ao vivo meu patrão Vamos balançar, vamos balançar Ai, oi, oi, ai Venha correndo que essa moda é demais Ai, oi, oi, ai Fique contente que o Marquinhos satisfaz Ai, oi, oi, ai Venha correndo que essa moda é demais Ai, oi, oi, ai Fique contente que o Marquinhos satisfaz Vamos balançar, meu patrão Que cintura de mola bota mesmo no tempo Quem não aguentar a cor Pode copiar, pode copiar É sucesso Hoje eu me lasco no copo tomando porre Hoje eu tô croque, só paro quando cair Hoje eu me lasco no copo tomando porre Hoje eu tô croque, só paro quando cair Ando falando que a pinga vai me matar Pode se lascar porque eu não tô nem aí Ando falando que a pinga vai me matar Com tudo se arrombar porque eu não tô nem aí Simba! Fique contente que o Marquinhos satisfaz É o balançar da Bahia Cintura de mola Assim Eu tomo pinga porque faz a minha mente E muita gente fala algo que coisa feia Eu tomo pinga porque faz a minha mente E muita gente fala algo que coisa feia É bem melhor tomar uma pinga no bar Do que ficar cuidando da vida dele É bem melhor tomando uma pinga no bar Do que ficar cuidando da vida dele Simba! Cuida sua vida, seu viado Simba! Quando eu passo o povo fica cochichando Fica falando que o bebo vai acular Quando eu passo o povo fica cochichando Fica falando que o bebo vai acular Um dia desse eu atiro no cu do cu Pra esse safado aprender a me respeitar Um dia desse eu atiro no cu do cu Pra essa inundícia aprender a me respeitar Cintura de mola É o balançar, meu patrão Cintura de mola Vamos balançar Hoje eu me lasco no copo do mundo, corre Hoje eu tô croque, só paro quando cair Ando falando que a pinga vai me matar Pode se lascar, porque eu não tô nem aí Ando falando que a pinga vai me matar Com tudo se arrombar, porque eu não tô nem aí É meu filho, cuida sua vida, que eu não tô nem aí Eu quero é beber a noite toda assim Eu tomo pinga do que faz a minha mente E muita gente fala ó que coisa feia Eu tomo pinga do que faz a minha mente E muita gente fala ó que coisa feia É bem melhor tomar uma pinga no bar Do que ficar cuidando da vida ali É bem melhor tomar uma pinga no bar Do que ficar cuidando da vida ali É meu filho, eu quero é beber Vamos balançar, vamos balançar que a cintura é o bicho Quando eu passo o povo fica coxando Fica falando que o bicho vai acular Um dia eu passo o povo fica coxando Fica falando que o bicho vai acular Um dia desce eu atiro no cúlo-cúlo Pra essa foto eu aprendo a me respirar Um dia desce eu atiro no cúlo-cúlo Pra essa imunizia aprender a me respeitar É o balançado mais gostoso da Bahia Cintura de moda Ao vivo, meu patrão Segura, segura, meu patrão E essa é pra galera que gosta de tomar uma Estou pedindo pra me perdoar Estou pedindo pra você me amar Me perdoe tudo que eu fiz Sem você eu não fui feliz Eu fiquei, mas foi pensando em você Meu sofrimento me fez entender Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu te amo Chora, coração, apaixonado É assim por ao vivo, meu patrão Vamos beber, vamos beber Estou pedindo pra me perdoar Estou pedindo pra você me amar Me perdoe tudo que eu fiz Sem você eu não fui feliz Eu fiquei, mas foi pensando em você Meu sofrimento me fez entender Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu te amo É na baia ao vivo Cintura de moda Vamos balançar Vamos balançar Eu fiquei, mas foi pensando em você Meu sofrimento me fez entender Chora Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu te amo Arrebenta coração A Paixão Pode beber Pode beber Esqueceu de mim, você esqueceu de mim Que pena, me deixou tão triste aqui Fugiu de mim, você fugiu de mim Que pena, mas estou feliz assim Me prometeu em uma noite de lua, tudo seu amor Acreditei em você, minha vida, tudo mudou Tantos momentos bonitos foram gravados em meu coração Agora vem com essa história dizendo, foi tudo ilusão, balança Não faz assim, não foge de mim, oh não Você é uma louca paixão Não faz assim, não foge de mim, oh não Você é uma louca paixão Esqueceu de mim, você esqueceu de mim Que pena, me deixou tão triste aqui Fugiu de mim, você fugiu de mim Que pena, mas estou feliz assim Me prometeu em uma noite de lua, tudo seu amor Acreditei em você, minha vida, tudo mudou Tantos momentos bonitos foram gravados em meu coração Agora vem com essa história dizendo, arrocha a cintura ao vim Não faz assim, não foge de mim, oh não Você é uma louca paixão Não faz assim, não Não faz assim, não foge de mim, oh não É a cintura ao vim Arrebenta, coração Pode beber, pode beber, que eu tô tarde Tá noite, tá noite Balança, balança, Brasil A minha preta não faz assim, eu que tô tardinho Assim, ó Não faz assim, não foge de mim, oh não Você é uma louca paixão Não faz assim, não foge de mim, oh não Você é uma louca paixão Ah, essa louca paixão É uma louca paixão Você é uma louca paixão É uma louca paixão É uma louca paixão É uma louca paixão Eu tô pagando tudo Até meu amigo Reis vai querer que eu pague pra ele Vai balançar, vai balançar Você quer amor, você quer carinho Você quer safadeza, beber mais um pouquinho Muita pinga eu vou pagar, essa você vai gostar Na bundinha você toma até o dia clarear Você quer amor, você quer carinho Você quer safadeza, beber mais um pouquinho Muita pinga eu vou lhe dar, essa você vai gostar Na bundinha você toma até o dia clarear Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Você gosta na bundinha, cuidado não paixona Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Você gosta na bundinha, cuidado não vicia Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Cuidado com a bundinha, pode até embriagar É da baia ao vivo, meu patrão, vamos balançar É da bundinha, vamos balançar É da bundinha, vamos balançar Pelo jeito que o amigo safoneiro vai querer Toma, meu filho, vá Você quer amor, você quer carinho Você quer safadeza, beber mais um pouquinho Muita pinga eu vou pagar, essa você vai gostar Na bundinha você toma até o dia clarear Você quer amor, você quer carinho Você quer safadeza, beber mais um pouquinho Muita pinga eu vou lhe dar, essa você vai gostar Na bundinha você toma, essa eu vou pagar assim ó Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Você gosta na bundinha, cuidado não paixona Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Você gosta na bundinha, pode até viciar Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Cuidado na bundinha, pode até embriagar Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Que, que, na bundinha, tome, tome na bundinha Tome na bundinha, você gosta na bundinha Cuidado não picia, que, que, na bundinha Tome, tome na bundinha, cuidado tu na bundinha Pode até embriagar Eu minha filha, se você toma na bundinha Todo dia você vicia Mas o país tá aqui, é só me chamar que eu vou E eu te dou na bundinha Oh, bichinha, cheia, cheia de frescura Só vim me atentando pra ver se eu entro na sua Não para mais em casa, só vivi no meu portão Andar de madrugada procurando diversão Mas que coisinha, cheia, cheia de frescura Só vim me atentando pra ver se eu entro na sua Não para mais em casa, só vivi no meu portão Andar de madrugada procurando diversão Só foi ver o meu carro, pra vir me procurar Na rua onde eu passo, você fica me esperar Depois do coelhinho, só anda atrás de mim Eu acho que tu quer dar o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coelhinho pra mim Tá doida, tá querendo, dá o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coar Minha filha, dá logo esse danadinho, vai Tá doida, tá querendo, dá o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coelhinho pra mim Eu acho que tu quer dar Tá esse danadinho que eu tô doidinho É o balançar da Bahia Cintura de mó, minha filha, dá o coelhinho, vai Ô bichinha, cheia, cheia de frescura Só vive me atentando pra ver se eu entro na rua Não para mais em casa, só vive no meu portão Andar de madrugada procurando diversão Mas que coisinha, cheia, cheia de frescura Só vive me atentando pra ver se eu entro na rua Não para mais em casa, só vive no meu portão Andar de madrugada procurando diversão Só foi ver o meu carro, pra vir me procurar Na rua onde eu passo, você fica me esperar Depois do coelhinho, só vive atrás de mim Eu acho que tu quer dar o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coelhinho pra mim Tá doida, tá querendo, dá o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coelhinho Ai, minha filha, dá o danadinho, vai Tá doida, tá querendo, dá o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coelhinho pra mim Eu acho que tu quer dar o bichinho pra mim Só foi ver o meu carro, em doido ficou assim Vamos balançar, meu patrão Que a cintura pode ter mesmo tempo Pode copiar, pode copiar É cintura, é cintura, é cintura Segura, segura, que agora eu vou chegando Vagalinho, ó Vou botar lá dentro Eu acho que tu quer dar o bichinho pra mim Tá doida, tá querendo, dá o coelhinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coelhinho pra mim Só foi ver o meu carro, em doido ficou assim Brrr, dig, 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 tô Dá o bichinho pra mim Tá doida, tá querendo, dá o coelhinho pra mim Eu acho que tu quer dar o coelhinho pra mim Só foi ver o meu carro, em doido ficou assim Eu acho que tu quer dar o coelhinho pra mim Tá doida, tá querendo, dá o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o cuar, minha filha dá o bichinho que eu tô doidinho Isso que tigui, tigui, tô tá voando pra mim Tá doida, tá querendo dar o bichinho pra mim Eu acho que tu quer dar o cuar, minha filha dá logo esse donadinho, vai Tigui, tigui, tô Tô doidinho, tô doidinho É a cintura de mão ao vivo, meu patrão Tá de cintura de mão, cintura de mão É só fomeiro macho, é machucado O bicho é macho, ele aguenta outro macho em cima dele É assim que tigui, tigui, tô Vamo balançar, vamo balançar que eu tô doidinho, tô doidinho Assim Diz que é valente, fica sério e não ri E se defende dizendo que é machão Vai no forró ficar valente, quer brigar Quando dirige quer entrar na contramão Coisa mais fácil é ver o homem enlouquecer Se for jengante, logo, logo vira anão Se for pequeno, logo o bicho quer crescer Não lala a coxa, a mulher é vidação O homem é bravo, mas tudo que o seu limite é na hora Do assim, titio é louco, que quer honrar Fica mansinho, vai no ouvido da parceira Fala um monte de besteira, tremidinha, vai falar E a mulher explora bem a tremidinha A arma é forte, faz o cabra entender Que valentia virou coisa do passado O gostoso é rebolada, tremidinha, vou fazer Ai, ai, essa tal de tremidinha Ai, ai, faz o cabra enlouquecer Ai, ai, a mulher é rapidinha É um beijinho, um abraço e o negão vai a gemer Ai, ai, essa tal de tremidinha Ai, ai, faz o cabra entender Ai, ai, a mulher é rapidinha É um beijinho, um abraço e o negão vai a gemer Dá, abre cintura de mó, abre cintura de mó Na tremidinha, o quebra treme, não tem jeito Se for em pé, então As canela cai, é Vamos balançar, vamos balançar que eu tô doido Tô doido Diz que não chora, fica sério e não ri E se defende dizendo que é machão Vai no forró, fica valente, quer brigar Quando dirige, quer entrar na contramão Coisa mais fácil é ver o homem enlouquecer Se for gigante, logo, logo vira anão Se for pequeno, logo o bicho quer crescer Não rala a coxa, a mulher é tentação O homem é forte, mas tudo tem seu limite É na hora do apetite, é louco, que quer urrar Fica mansinho, vai no ouvido da parceira Fala um monte de besteira, é tremidinha, vou falar E a mulher explora bem, é tremidinha A arma é forte, faz o cabra entender E valentia virou coisa do passado O suzo é rebolada, tremidinha, vou fazer Ai, ai, essa é toda tremidinha Ai, ai, faz o cabra entender Ai, ai, a mulher é rapidinha É um beijo e um abraço e um negão vai agir Ai, ai, essa é toda tremidinha Ai, ai, faz o cabra entender Ai, ai, a mulher é rapidinha É um beijo e um abraço e um negão vai agir Balança assim pro meu patrão E a galera da baixada, sangue, deixa o meu amigo, o rock gosta Já pensou? O negão tremendo Ai, ai, essa é toda tremidinha Ai, ai, faz o cabra entender Ai, ai, a mulher é rapidinha É um beijo e um abraço e um negão vai agir Ai, ai, essa é toda tremidinha Ai, ai, faz o cabra entender Ai, ai, a mulher é rapidinha É um beijo e um abraço e um negão vai agir Vamos balançar, vamos balançar É o balançar da Bahia, meu patrão Não, não, não... Ah, não... Uh, uh, uh É sucesso É sucesso Não paro de beber e nem de fumar, porque o mundo velha tá pertinho de acabar Não paro de beber e nem de fumar, porque o mundo velha tá pertinho de acabar Cimindão, eu fumo cimindão, eu bebo cimindão, eu fumo cimindão, eu agradeço Cimindão, eu fumo cimindão, eu bebo cimindão, eu como cimindão, eu agradeço Diz por aí que eu tenho que trabalhar, mas se o mundo velha tá pertinho de acabar Eu não paro de beber e nem de fumar, porque o mundo velha tá pertinho de acabar Cimidão, eu fumo cimidão, eu bebo cimidão, eu fumo cimidão, eu agradeço Cimidão, eu fumo cimidão, eu bebo cimidão, eu fumo cimidão, eu agradeço Vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber, fumar, namorar muito Que o mundo tá pertinho E a galera gosta, vamos alançar Eu não paro de beber e nem de fumar, porque o mundo vem tá pertinho de acabar Não paro de beber e nem de fumar, porque o mundo vem tá pertinho de acabar Cimidão, eu fumo cimidão, eu fumo cimidão, eu fumo cimidão, eu fumo cimidão, eu agradeço Cimidão, eu fumo cimidão, eu fumo cimidão, eu agradeço Dizem por aí que eu tenho que trabalhar, mas se o mundo vem tá pertinho de acabar Não paro de beber e nem de fumar, porque o mundo vem tá pertinho de acabar Eu fumo cimidão, eu fumo cimidão, eu bebo cimidão, eu fumo cimidão, eu agradeço cimidão Eu fumo cimidão, eu bebo cimidão, eu fumo cimidão, eu agradeço Vamos balançar, vamos balançar que é a cintura ao vivo da Bahia Assim Eu fumo cimidão, 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 eu fumo cimidão No meu forró não quero ver ninguém parado Quero ver o swingato da galera no salão Quero ver o balançado da morena, da lourinha Dos corninho, do viado e também do sapatão E a galera que gosta de uma cachaça Que está com o copo cheio, dá um grito no salão A galera da fumaça que já tá muito doidão Levantando a poeira, tá no meio do salão Aí sim, fica gostoso do forrozão Aí sim, levantando o poeirão Aí sim, e tá gostoso do forrozão Sanfoneiro, raso, fólico, eu quero é diversão Aí sim, fica gostoso do forrozão Aí sim, levantando o poeirão Aí sim, e tá gostoso do forrozão Sanfoneiro, raso, fólico, eu quero é diversão É meu patrão Eu gosto do sanfona, triângues, a bumba Cachaça, mulher Vamos balançar É da Bahia ao Rio, meu patrão Cintura de mola No meu forró não quero ver ninguém parado Quero ver o swingato da galera no salão Quero ver o repolado da morena, da lourinha Dos corninho, do viado e também do sapatão E a galera que gosta de uma cachaça Que está com o copo cheio, dá um grito no salão A galera da fumaça que já tá muito doidão Levantando a poeira, tá no meio do salão Aí sim, fica gostoso do forrozão Aí sim, levantando o poeirão Aí sim, e tá gostoso do forrozão Sanfoneiro, raso, fólico, eu quero é diversão Aí sim, fica gostoso do forrozão Aí sim, levantando o poeirão Aí sim, fica gostoso do forrozão Sanfoneiro, raso, fólico, eu quero é diversão Ei, swingato, pontaná É da Bahia ao Rio, meu patrão Vamos balançar É cintura de mola Aí sim, fica gostoso do forrozão Aí sim, levantando o poeirão Aí sim, e tá gostoso do forrozão Sanfoneiro, raso, fólico, eu quero é diversão Aí sim, e tá gostoso do forrozão Aí sim, levantando o poeirão Aí sim, e tá gostoso do forrozão Sanfoneiro, raso, fólico, tá alicento Alicento Alicento, alicento Alicento, alicento Vamos mexer, minha figa, pai, engorde, sincera Pode copiar, pode copiar É a metaleira da Bahia, meu patrão E essa vai pra todos os paredão de som Levanta o som, meu pai Eu quero é cair fora que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou e voou e voou e moriu Bora que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou No meu barraco tá uma bagunça danada Mamãe arrumou o malo Que é mentira, valentão Minha mulher é dança, bebê, cachaça E fugiu lá de casa com um tal de sapatão Até o meu cachorro que danou comer galinha Coitado da minha vizinha Tá com medo do bichão O vira-lata não deixa o ovo no ninho E o viado do vizinho Tá me chamando de ladrão Eu quero é cair fora que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou Priquitinho Vou embora que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou No meu barraco É gente pra todo lado Se mistura cão e gato Na disputa do feijão Um dia desce um rato Com meu vizinho Com meu pau brigadinho Vacilando no portão Até a minha irmã Que queria ser uma freira Pois entrou na bagunceira E hoje é dona do zonão Contratou as minhas primas macumbeiras Pra mexer na cafieira Pra ganhar por comissão Eu quero é cair fora que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou Eu vou embora que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou Eu tô caindo fora A boca que esquentou Meu patrão Tô doidinho Eu quero é cair fora Aqui a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou Priquitinho Eu vou embora que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou No meu barraco Tá uma bagunça donada Mamãe arrumou Mala que é mentira Valentão Minha mulher danou CPP cachaça E fugiu lá de casa Com um tal de sapatão Até o meu cachorro Que danou com uma galinha Coitado da minha vizinha Tá com medo do bichão O vira-lata Não deixa um ovo no ninho E o viado do vizinho Tá me chamando de ladrão Eu quero é cair fora Que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou Eu vou Eu vou Eu vou embora Que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou No meu barraco É gente pra todo lado Se mistura cão e gato Na disputa do feijão Um dia desce um rato Do meu vizinho Do meu pobre gatinho Ascilando no portão Até a minha irmã Que queria ser uma feira Pois entrou na bagunceira E hoje é dona do zonão Contratou as minhas primas Macumbeiras Pra mexer na cafieira Pra ganhar por comissão Eu quero é cair fora Que a boca esquentou Aqui no meu barraco O fogo pegou Eu vou embora Que a boca esquentou Aqui no meu barraco Dá-lhe cintura de novo É o balançar da Bahia Meu patrão É o vivo Pra toda a nação Forrozeira Sanfoneiro Manda forró Vai É viado Começou a desmantelar Tigue-tigue Esquitigue-tigue Tu mexe Vai Até meu amigo Regi Tu é uma bagunceira Fala o baixo Meu viz Vai Esquitigue-tigue Tigue-tigue 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 E aí